Bom, estamos aqui com o Sr. Gervaso Rodrigues, que é presidente do Rotary, está aqui ao lado do Capitão Belo, que é o comandante do Corpo de Bombeiro Militar de Codó, que vai falar dessa parceria, dessas duas instituições que trabalham com o ser humano, que trabalham em ajudar o ser humano. Essa parceria, qual é essa parceria que o senhor está conversando hoje, aqui nessa manhã, com o Capitão Belo do Corpo de Bombeiro Militar de Codó, Gervaso? Bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia a todos. É o seguinte, nós estamos lá, enquanto o Rotary Codó, nós estamos trabalhando numa campanha de doação de sangue, que o projeto leva o nome de Doe Vida em Vida. Então, estamos convidando aqui o Capitão Belo, que é nosso parceiro, para que ele se junte mais uma vez a nós, na liberação lá dos seus comandados, para que doem sangue, nós ainda vamos conversar com o pessoal do Emomar, para que essa campanha possa ser efetuada entre 24 e 29, ainda deste mês. Tomara que dê tudo certo lá no Emomar e que a gente possa, mais uma vez, juntamente com o Corpo de Bombeiro, servir à humanidade. Mais uma vez, Capitão Belo, o Corpo de Bombeiro Militar de Codó, se dispondo a ajudar a comunidade codoense, através agora também do Rotary, né? Bom dia a todos, estamos aqui trabalhando em conjunto com a Secretaria do União Ambiente e também o presidente da Rotary Club e Associação Filantrópica, na pessoa do Sr. Gervás Rodrigues, e fazendo desde já agradecimentos ao apoio que eles têm nos dado, em relação às campanhas, tanto do Natal Sem Fome, às campanhas de sangue, e também outras campanhas que o Rotary Club vem fazendo aqui na cidade de Codó. Nesse sentido, no ano passado, nós estivemos presentes na reunião e sabemos do quanto o Rotary Club vem ajudando a sociedade codoense, no sentido de estar trazendo essa prevenção, trazendo conhecimento, criação de empregos e também as questões de humanidade. Nesse sentido, nós estivemos no Rotary Club, no mês passado, fazendo a desinfecção, também iniciamos um trabalho de distribuição de cestas básicas, apoiando as ações do Rotary Club. E no ano passado, também, o quartel do Corpo de Médio Filitar contribuiu com a campanha do Exército e do Rotary Club na questão de coletas de alimentos, já nessa etapa do fim do ano. E desde já queremos agradecer e também parabenizar a todos por essa cooperação e integração. Obrigado, capitão Bergo. Presidente Gervás, é dessa parceria que Codó precisa para ajudar o povo, né? Com certeza, companheira. O serviço, como eu disse, é o objetivo maior do Rotary Internacional. Em Codó não podia ser diferente, não é? Então, nós só temos que agradecer essa parceria do Corpo de Pombeiro na pessoa do capitão Bergo. Muito obrigado e dizer a todos que estão lá para servir.